Fala rapaziada, ó, acabei de separar, tô aqui na área de serviço, acabei de separar ele da fêmea, vou levar lá, mesmo jeito que vocês estão vendo aí, é a primeira vez que eu tô vendo, não sei nem a reação que ele vai ter, tá, não sei se ele vai cantar, não sei se ele vai demorar pra cantar, então vamos lá, levar ele ali, fazer sem corte. Vamos ver como é que ele se sai, eita, aqui na área, não sagate, sagate aí, sagate na cabeça, tentar esquecer o bichinho, olha esse gato, calma aí, que aqui é ruim pra pendurar, olha, já tá chamando um quente, vamos ver como é que se sai. Ô, já gostei, já sai cantando fácil. Desculpa, balançando aqui, vou fechar a porta por causa do vento. Gostei, ó, gostei, ó, sai cantando fácil da fêmea. E canto bonito. Eu vou manter essa pegada, eu ia colocar ele dois dias de fêmea pra ver agora, mas vou manter essa pegada aí, um dia de fêmea. É isso mesmo, vai voltar agora hoje, uns quatro horas, volta pra fêmea e amanhã de novo. Fazer isso todo dia com ele. Até achar algum amigo aí que tem um aqui por perto pra testar, cantando. pra pôr de cara, né? Quero ver ele saindo da fêmea um dia e colocar de cara pra ver como é que ele sai. Aí, rapaziada, o passarinho é bom, hein? Tinha visto ele cantar, mas ele tava mais lento quando tá... É, devia tá sem a fêmea. Saiu da fêmea agora, tá no gás. Vai cortar canto. Vai cortar canto. Vai cortar canto. Saiu da fêmea. Passar. Fazer. Eita beleza Dei sorte Primeiro passarinho que eu dou sorte Bom e barato Agora vamos ver de cara Vou encostar mais perto Para ver se ele não se assusta Já deu uma meia travada Isso aí garoto Não se assusta não Vai encostar mais Vamos Aí diminuiu Deixa eu afastar um pouco Devagar Devagar que eu vou conhecendo aos poucos o passarinho Quando chegar muito perto ele já diminui A bitola do bicho Deiaries A bitola do bicho A bitola do bicho Tchau. Tchau.